Fala galerinha do YouTube, beleza? Fox News falando e sejam bem-vindos a mais um episódio de Hyperdimension Levitania Rebirth. Se eu estiver flarecendo que eu estou sussurrando, tentando falar baixo, é porque já são mais de 11 horas da noite e eu estou tentando gravar isso aqui. Por que? Porque simplesmente me deu vontade e também porque amanhã esse vídeo não vai. Se eu estou gravando isso aqui hoje, na quarta-feira, eu ia gravar... Eu ia gravar, na verdade, amanhã, mas por causa que eu vou ter que... Eu não vou ter o amanhã livre, aí eu decidi gravar agora de noite e só botar para renderizar amanhã. Quer dizer, se eu cantasse, eu ia colaborar, porque ele está bugando pra caralho, né? Mas enfim... Ah, bom, no último episódio a gente ficou com umas... Opa! Ah, não é uma... Tá. Vou pegar isso aqui, então. Ah, legal, matar o... Nossa, essa quest aqui, essa missão aqui é bem chatinha, viu? Bom, enfim... É... Legal. Ah, maravilha! Tem um monte de quest aqui que pelo menos vai recuperar um pouco da Chert e Louis. Não que isso seja muito útil, mas... Opa! Legal. Ah, enfim... É... No último episódio, a gente ficou aqui com uma... A gente ficou aqui com uma missão para atacar o armazém da Avenir. Só que tem uma coisa muito errada. Esse aqui é o número 4. Teoricamente, ia acontecer no número 2. Eu acho que já dá para saber o que está acontecendo aqui, né? Acho que você já consegue imaginar até quem é o responsável por isso. Se você não consegue, não se preocupe. Acho que ele aparece nesse episódio. Então, esse é o local onde vai ocorrer a troca? Então, Blanc, como você planeja parar essa troca? É... Fácil. Eu vou destruir tudo. Gostei. Vamos quebrar tudo. Do jeito mais eficiente e mais legal de fazer as coisas. A Blanc pensa exatamente do mesmo jeito que ela se parece. Que desnecessário, né? O que você disse? Você disse alguma coisa? Não! Não, senhor! Nada, senhor! Mas... Ainda assim, faz sentido. Isso deveria a qualquer transação futura. Se você estiver se torna, você pode fazer alguma coisa. Cara, eu adoro esse background desse jogo. Cara, a arte de fundo desse jogo arrebenta. Se for assim, vamos nos apressar. Já que dependendo dos números lá dentro, isso pode levar bastante tempo. Então, galera, vamos lá. Ahn... Eu vou ter que mudar um pouco os partners aqui. Ahn... Deixa eu ver... Mas é o seguinte, então... Eu vou mudar o equipamento. Eu vou tirar aquele disco da Blanc. Vou passar pra... Ai, caramba, esse negócio tá duro. Ai, pessoal. Vejam que eu não equipei Life Ring na Blanc. Olha o HP natural dela. Level 35. Cara, ela é muito, muito OP. Sério. Se você quiser jogar com uma personagem forte desde o começo, jogue com a Blanc. É sério. Ela é muito forte, cara. Muito, muito durona. Ela aguenta muita porrada. Ah, deixa eu fazer isso aqui antes que eu me esqueça. Mexer nos combos dela também. Vamos ver. Tá. Eu vou colocar esse. Opa! Esse aqui é um combo mágico muito bom, diga-se de passagem. Vamos ver. Esse aqui é com um dano elemental, só que físico. Só que esse aqui tem... Ah, não. Power. Eu não tenho nenhum Break com ela. Eu vou colocar o Demon Summon. Aqui. Com uma vez, eu não tenho como colocar o Fence Star ainda. E com a Nepe, eu não tenho como colocar o Thunder... O Cat Thunder. Cat Thunder seria ótimo. Aliás, o Thunder Break também seria ótimo. Considerando que a gente vai enfrentar alguns inimigos robôs aqui. Bom, a gente acabou de pegar uma PCB, uma placa circuito impressa. Coloca modelo 4. Eu não consigo imaginar que John saiu a referência para isso. Nesse lugar também a gente consegue encontrar um item chamado... Uma ONI PCB. Eu não sei se a gente vai encontrar aqui. Eu espero que sim. Até chegar, sei lá. Qual você decidiu? ZQ. Pois bem, olha, chicos. Eu tenho perdido. Aí eu vou dar umadida desagironando. Com essa dica dar umadida desagironando. Após o combiço é, esse barrimento visual que eu achei. Segundo umadida desagironando. Uma conf构ização entre outros agency flows. Mas já Jubileu essa possibilidade assim com a espiritualidade. Melendo Sol, você que deixe sua tarefa geração entre todo o objetivo. Mas não mexi nisso. Mexi nos ataques normais dela. Pariu, viu? Uma coisa que eu odeio nesse jogo é que os bichos gostam de ligar os ataques. Puta merda, que bicho chato do cacete, hein? Deixa eu ver os combos dela. Tem essa hailstorm, mas é o seguinte. Eu vou tirar isso, vou colocar... Não, isso aqui é melhor ainda. Multi-hit, muito melhor. Aqui, o que eu acho legal é começar com break strike. Crush-hit. Break-crush. Aqui tá na ordem ideal. Só que eu vou colocar um pouquinho mais forte a Blanc. Vou deixar um pouquinho mais agressiva. Eu vou deixar assim. Essa skill é muito boa, então eu vou deixar do jeito que tá. É, acho que tá bom. A Blanc é uma excelente rusher. Então... Nós vamos perceber. Vamos lá, então. E a Neptune, ela é ótima pra quebrar os inimigos. Ela tem algumas skills muito boas pra Rush que ela ganha depois. Só que, infelizmente, cara... Ela não é a... É, 100% assim pra Rush no começo, não. 8 hits. Cara, isso vai encher muito a barra de X-Drive. Beleza. Morreu. Agora... Vamos ver se eu consigo, consigo. Morreu. Matei dois logo. Esse ataque é bem fraquinho, mas... Faz um ótimo trabalho. Excelente. Ataques de gelo são ótimos pra matar inimigos do tipo máquina. Enfim, eu tava falando... Tem um item nessa dungeon chamado... Maoni PCB. Esse item, ele é capaz de... Esse item, na verdade, ele é um item de... É um item que a gente tem que fazer... Harvest, não tem... Outro jeito de conseguir. Aparentemente. E... É um item bastante interessante, porque... É uma referência, na verdade. Maoni é uma referência à placa Naomi. Que é uma placa de circuito utilizada nos... Nas máquinas de... Nas máquinas de arcade no Japão. Nas máquinas de arcade no Japão. E... Essa placa... É... Rodava, inclusive, o... O que é o nome? Ah, o Ikaruga. Rodava o Ikaruga do... Do arcade. Na verdade, ainda... Existe um meio de emular essas placas... Através do emulador Demun. Se eu não me engano, é um emulador de Dreamcast. Ele tem essa propriedade. Ele não só emula o próprio Dreamcast, Como ele também emula... A placa Naomi. O que é que eu vou fazer? Porque Roda Ikaruga no Mami é impossível. Ele não tem suporte por algum motivo. Se eu não me engano, eu vou continuar. Bom... Enfim... Eu estou batendo os monstros para fechar a... A... A quest que a gente abriu também. Acho que já é uma boa... Já deixar isso também adiantado. Eu não tenho. Eu não tenho. Ok. Ok. Morre você e tudo. Beleza. Esse ataque eu acho que é pra causar veneno. Eu não vi o nome aparecendo ali em cima, deve ter sido. Excelente. Se eu não me engano, esse inimigo é fraco contra fogo. A maioria das fraquezas desse jogo foram mantidas no Victory 2. Então, se eu lembrar do Victory 2, eu consigo lembrar desse jogo, eu consigo lembrar as fraquezas pra esse jogo. A questão é lembrar do Victory 2 e de tudo que dava pra fazer naquele jogo. Cara, eu sei, mas eu acho que a distância é fator quando você quer bater no inimigo, não é possível. Não vai funcionar, então eu vou defender. Pelo menos o statusão que ele pode causar foi negado. Pronto, morreu. Deixa eu ver as quests que a gente tem, se já tá valendo. Aliás, gente... Tem uma... Ah, tem que matar mais dois aqui. Os dois últimos episódios de Rebirth 1 atrasaram e eu não cheguei a comentar o porquê. Na verdade, foi o seguinte... O Episódio 11 atrasou? Porque... Quando eu tava... Presta a publicar o vídeo, O amigo meu mandou uma mensagem lá falando assim... Ah, cara, a Ubisoft se estendeu aquela... Aquela promoção que ele tem da 7 jogos de graça. Eu falei, tá, beleza. Aí eu dou uma olhada, baixei o aplicativo dele e pensei, ah, vamos ver se tem algum jogo legal. Aí, era 6 e meia. Já tava pronto a publicar o vídeo e eu não vi. Comecei a jogar Splinter Cell, fui até oito e pouco da noite, que foi a hora que eu publiquei o vídeo. Por quê? Você é burro. Eu devia ter... Era lançado o vídeo logo, mas eu acabei vacilando. Não vou fazer nada. Não vou fazer nada. Não vou fazer nada. Não vou fazer nada. Obviamente, o chato morre. E o outro episódio 12, que também era pra ter saído... Pra ter saído mais cedo, demorou porque eu já tinha passado 40 minutos indenizando o vídeo e a luz piscou aqui em casa. Resultado, eu perdi todo o trabalho. Tinha que começar tudo de novo. Foi mais uma hora e pouco. Aí, ó o item que eu falei. Uma Uni PCB, que é uma referência à... A placa Naomi. É só você ver que é uma troca das letras E.M.N. É. Genial. Genial. É uma forma de pegar o pessoal desprevenido. Quem conhece... Vai reagir imediatamente à referência. Quem não conhece, provavelmente vai ficar tentando entender. Quem não conhece, provavelmente vai ficar tentando entender. Como eu odeio o robô. Minha nossa, como eu odeio o robô nesse jogo. Ô bicho robado. 25 túneis que é a batem. O que eu quero fazer? O que eu quero fazer? O que é que você quer fazer? um programa que simplesmente fica bugando o tempo inteiro só funciona quando quer isso é uma merda monitor de monitor de escola recebi umas dicas sobre um instruz aparecendo deve ser resolvido em breve a sua coisa aconteça com a minha irmã alguma coisa que aconteça com cidadãos e pela sua segurança como monitor nosso isso pega um monte de referência genérica também é essa referência genérica só para avisar vocês o que é oi 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 a beleza ele ataca justa do plano que está defendendo até melhor defesa do time sem defesa não toma praticamente um dano patético e roubou ainda zoado porque tem uma defesa física muito alta essa é a pior parte bom que seja a gente já está preparado aqui vamos para o boss antes de mais nada deixa eu dar um rio aqui puta não comprei na ep bom seria bem útil que bela merda viu me viram com que eu tenho encontrei parece que esse lugar que bela surpresa tava na cara né tava na cara que era esse bairro tola você de novo ganha chegou o inimigo está ficando muito velho ela está ficando um pouco velho acho que o que ela disse aqui na verdade foi algo do tipo encontrar você você mostra você como nosso inimigo em nosso texto já está ficando velho foi acho algo assim com a sua opinião com os seus pensamentos sobre isso compa eu também sou cansado de ver o ganache eu gostaria de ver alguém novo parece que essa sua boca não mudou então por que vim ver para louis o lucro deixa é deixando o lucro de lado você só está deixando os mais fortes parece que há um desentendimento grande aqui desentendimento o que que você quer dizer na station nissão de eu quero viver no seixo não significa que nós reverenciamos a deusa daqui você quer dizer eu apenas é uma pessoa e é a senhorita white heart eu vou trazer o chão com alegria em nome da senhorita white heart ver um espião no meio é bem inesperado agora nossa chance qual o problema nepe nepe bem ganache segue a white heart então ele segue a blan isso significa que se a blan conversar com ele nós podemos pular essa batalha esse flag de batalha se for assim deixe comigo eu prefiro conversar ou lutar de qualquer forma sei o meu nome que eu tenho olá ó e eu tenho outra tarefa esperando por mim então é o ano que se apenas você conhecesse o poder do lado do lado branco nem tem eu sou a senhora não não isso não é verdade isso é impossível vida longa é viva é viva na verdade que é é não na verdade isso aqui mesmo é vida longa e próspera nós conseguiram tacar duas referências na na mesma cena velho duas referências de franquias totalmente opostas eu vejo que neptune está misturando as coisas de uma é coisas incorretas de maneira incrível aqui você não pode ser na a gente né eu entendo sua dedicação é sua dedicação e me servir ainda assim sacrificar é tanto sacrifício de outras pessoas não é o que eu quero ver eu lhe perdoarei então pare com essa tolice o que o que eu não posso te ouvir olha como homem não você não pode dizer que eu continuo ouvindo a respeito que já está falando eu sou verdadeira e a outra que a falsa não você é a falsa o idiota eu tô te dizendo eu sou verdadeira não 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 nunca seria tão boca suja o que eu já vi esses tipos em exposições e convenções antes é triste quando a realidade é triste quando quando a realidade te acerta na cara e te traz de volta para realidade é que te traz de volta você sabe eles tipo ficam depressão depois tudo isso certo aí que não porque você era uma tv ou quando você era mais nova só por isso todos nós sabemos fazer todos nós aqui dentro desse o pessoal que assiste ficou sabendo agora mas eu a net a compra todos nós já sabíamos bem você lembra quando nós encontramos a não só isso ah não foi outra coisa mas ela mas só para contar um segredinho ela é uma tia nebo também na verdade ela ainda é um pouco bem você se lembra quando nós encontramos aquele link que oculta no blog da verde você tá tipo minha cita greenhard nunca seria uma gamer tão hardcore eu não esperava por isso isso não é verdade não eu dei por isso a nossa preocupa eu nunca te odiei ali é por isso no contrário eu adorando em ver que outras surpresas você tem pra mim o buracos aí o abdão da agora o abdão da cidade no sábado tinha um tempo bem que ele vai voltar uma maneira muito cruel para você ganar O White Heart é um trabalho tão bem, mas ele é fácil, e mesmo um pouco mais. Talvez você tenha um problema em que você seja um homem que fala com uma vez, e você não pode falar com uma pessoa que você vai falar com uma vez. E você não é um homem que você possa falar com um homem que você não tem que falar com uma coisa tão forte! O White Heart é um trabalho tão bem, e mesmo um pouco mais, e mesmo um pouco mais, É uma coisa tão interessante e uma coisa tão interessante. Que legal! Não sou uma pessoa tão violenta! Ai, caralho! Eu não aguento. Eu juro pra vocês. Eu não aguento. Eu achava que ele era mais refinado, mas acho que não. Muito hardcore. Eu sou um pouco assustada. O que é isso? Quem imaginava que a personagem da Blanc ficaria no caminho da solução. Ah, claro! Desculpe por eu não ser refinada. Agora, terminamos com todo esse papo furado? Ah! O personagem voltou! Infelizmente eu devo me apressar. Então vou terminar logo isso. Eu realmente odeio lutar. Então espero que o Mark III possa me apressar. Então, NepNep! Hora de transformar e bater nos robôs maus! Ok, compa! Aqui vou eu! Eu vou por você também! Por você, é claro! Então, agora que eu pensei nisso... Eu não acho que você me viu assim antes. Honestamente, eu sou bem surpreso. Aquela tonta da Neptune sendo a deusa de PlanepTune. É claro, mas... Bem, você não parece tão surpreso. Parece assim? Eu estou fazendo o melhor aqui pra mostrar. Mas... De qualquer forma, todas vocês morrerão em nome da Srta. Watch Heart. Os inimigos também estão aqui em casa! Ah, ele realmente quer enfrentar três deusas. Não. Não. Uma coisa que eu vou ter que me acostumar. A Plan é uma porcaria. Deixa eu fazer uma coisa. Ah! Tô causando bom dano já. Nem preciso me preocupar muito. Pronto! Pronto! Ai, essa luta vai ser uma bosta. Ah, é mesmo? Pera aí. O que você está fazendo com a minha base? Música 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 Apenas as coisas da caixão. Vamos. Vamos! Agora vamos! Vamos. Apenas as coisas não. Mas não é um problema. Vamos. 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 Onde? Restarei! Está certo! Vamos. Apenas as coisas e o que está fazendo? metade da vida eu vou só fazer chuvex drive nele e vou acabar com essa volta de uma maneira estilosa ah tá de boa agora vou só arrebentar a guarda desse bicho chato continua batendo na blan mesmo seu panaca o que causa um bom dano na vida dele vou usar um ataque de vento o ataque de vento estão funcionando bem no chefe o status ele está reduzido a precisão dele eu acho que fogo não vai é ele é resistente a fogo o seguinte então continuar assim o problema da neptunica não tem habilidade mágica nenhuma é chega a ser chato bom tem um healing pode espero que você sirva quando a defesa do time tiver alta dá pra deixa eu fazer uma coisa defesa suporte vou ficar vou deixar blanco próximo já pra a hora que precisar e aí o 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 e aí 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 será que isso aqui vale a pena vamos ver vai faz tempo que eu não uso um crítico hoje nessas coisas eu poder fazer isso para reduzir a defesa dele também já é um ponto legal eu tenho aquilo lá deixa eu ver o cerco eu tenho mais não vai ser muito bom agora peraí agora já sei é bem melhor que o primeiro personagem possa usar essas curas porque aí você consegue espalhar o time essa não é uma questão de planejar a luta e também não tem movimento é não que a atividade não tem precisão pelo menos ele não dizia dos meus ataques se que a blanca tá ficando anda eu acho que eu já vou abusar um pouquinho da violência pronto não digo finalizar mas pelo menos já dá uma reduzida no na guarda dele nossa finalização da green heart é muito forte cara pelo menos se ele não morrer eu consigo quebrar a guarda e aí eu posso dar o último golpe com a white heart teoricamente a gente não vai ter um bom depois disso eu espero aí eu posso dar uma enrolada o que é legal nossa cara uma coisa que eu adoro é que eu acho que isso é uma propriedade na verdade do neptune break dá um delay no torno do inimigo é porque vocês não viram o superior angels do revert 2 cara as candidatas é uma ex-drive mano é um ataque sem brincadeira um ataque você massacra os bichos o reator mágico 2 eu não sei nem se dá para conseguir os outros reatores ou onde consegue esse foi ainda mais forte que aquele em louis é você deu para só um pouquinho a camisa ele ainda não resolveu eu imagino que era bem fraco contra três deusas do que diabos você está rindo e eu tenho que dizer o mesmo eu não esperava um deles derrotar todas vocês o outro temos muitas muitas peças de reposição como necessário aqui na fábrica temos muitas peças de reposição o necessário aqui nessa fábrica tem mais essas coisas aqui e agora é claro vocês apenas destruíram um de uma linha inteira e o que você está tendo problemas com um vocês não saíram daqui vivos oi 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 deixa eu te mostrar infelizmente para você nenhuma delas virá a sua comando essa voz poderia ser Já faz um tempo, Niptoni. Ou... Purple Heart é mais apropriada. Mages! Por que você está aqui? Eu ouvi rumores ruins ainda desse lugar. Então eu apenas me meti em alguns assuntos. As explosões. Isso é coisa sua? Quem mais? Nossa, já botou ordem na casa. Cara, Mages alopra muito nesse jogo. Exceto por essa maquina aqui, eu, Mages, destruí todas elas. E impossível. Como pode ser que apenas uma de vocês destruiu todas elas? Como você sozinha destruiu todas elas? Não pode ser. Acredite no que quiser. Mas note que o que você acredita não é a realidade. Nossa, cara. O... Nossa, é muito o Hintaro Okabe, velho. É muito Steins Gates isso aí. Como? Muito simples. Eu usei magia e destruí por dentro. O quê? Todas destruídas? Mas apenas você? Por apenas você? Agora, levante-se, Neptuno. Eu lhe darei assistência mais uma vez, como antes. Galera, lembrem-se muito bem dessa fala. Eu vou, inclusive... Vou pegar um screenshot disso aqui depois, durante a edição. E vou colocar porque a gente vai usar em Streamy Bird 2. Sério? Você vai lutar com a gente? Sim. Tem uma certa pessoa que ficaria triste se você falecesse aqui. Eu acho que ela está falando da Nepgear. Cara... Eu estou com a impressão de que eu entendi... Nossa, cara. Eu acho que eu saquei uma coisa agora. Depois que a gente fizer o final da conquista no Rebirth 2, velho. Eu acho que vai... Vai clarear um pouco o Rebirth 1. Não sei se vai ser o final da conquista ou o final verdadeiro do Rebirth 2. Vai depender desses finais. Ai, galera. Pelo amor de Deus. Não pesquisem o final da conquista antes. Sério. Não pesquisem isso. Só avisando. Eu quero deixar a surpresa pra vocês. Legal. A Mage entrou. Vamos ver o que ela pode fazer. Vamos ver qual é a dela. 38. Ela já está mais forte que a Blan nessa questão. Mas vamos ver os status dela aqui. Vamos ver. Beleza. Vamos ver. O que controle duro do caralho. Ela tem 2.200 de SP. Vamos ver as técnicas dela. Ah, que merda. Não vai nem recuperar meus status, não? Ah, mas ela tem heal. Ah, então eu vou ter que fazer essa pequena troca. Qual é a... Quais são os skills dela de... De setup? Vamos ver. Genshin XP mais 2. Genshin XP mais 2. Vou colocar... Record SP Reduce aqui da compa. Não é mesmo. Eu vou aproveitar e vou dar uma... Leve e aproveitada aqui, né? Já estou vendo o nego me xingando de ladrão nos comentários. Foda-se. É, tá usando droga. A Blan está no time. Ela vai ganhar XP extra, eu espero. Então... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu vou ter um personagem a menos. Mas a Mages... Ela tem uma... Ela tem uma coisa interessante aqui, ó. Reparem. Lily Ranks Battle Formation. Aqui, a Mages. Eu vou colocar a Mages bem pra trás. A Népia Verde vai ficar na frente. O problema é que esse bicho tem um buff de ataque... Tem um buff muito grande. Já sei. Tive uma ideia. Informação. Eu não uso muito essa mecânica. Mas... Eu acho que ela seria ideal agora. Vamos lá. Vocês já vão entender porquê. Ok, esse é o... É mais um que o Lashini. Esse deve ser o Mark IV. Ainda não, é o 1.01. Ai, meu Deus. Esse ainda pior. Ou não. Ele está tomando bem pouco dano, na verdade. Pronto. Pronto. Ele é meio franquinho, viu? Eu não vou mentir pra vocês, não. Defensa e suporte. Pronto. Aí, o que eu vou fazer? Vou separar o time. Aposto que alguns aí já sacaram qual é o... O que eu vou fazer? Eu vou fazer o final. Eu vou fazer o final. É o final. E... Quem é que eu vou fazer? É quem é que eu vou... Ó, reparem que a Mades trabalha com ataques a longa distância. E ela gasta pouco SP nos ataques. Vamos lá, vai. um zero aparece é legal vinha por isso do saio de isso aqui com o cabelo azul aí eu não mexi nos comandos é ela bosta um bocadinho de vida imagina se não tivesse bom será que minha coisa vai ser um pouquinho menos difícil então eu vou ficar falando que ele fica o cara tá tirando uma vida de errado do nosso teórico nossa essa técnica legal viu essa técnica legal mas eu vou economizar vou usar normalmente a blast aí sim ai eu não mexi nos comandos dela que merda velho os comandos muito legais nós temos algumas skills muito boas ó vou usar esse nele aí se é uma coisa muito funcional contra robôs galera aí se é uma técnica é uma tática muito boa sempre tentando um robô e ele está tendo o trabalho a semana a galera só usa isso que usa gelo funciona tão bem quanto relâmpago talvez até melhor eu não vou usar isso nela mas acho que ela tá tomando mais ano que as outras eu vou usar itens de cura no próximo turno já vou tirar ela colocar a blanda de volta para dar outro golfe no time vamos ao outro crítico ed agora tá economizando esse p com a compra no eu acho que mais uma barra de ex-drive já tá muito bom pode só pode trocar aí muda um pouquinho a ordem dos turnos mas nada de super impressionante eu não vou trocar para me dizer agora porque corre risco dela morrer nessa brincadeira agora galera eu vou deixar isso aqui um pouquinho mais sério eu não vou deixar esse cara escapar o que ele fez tá mas não vou mesmo o que ele fez cara olha só olha o que a neve eu acho que ele está tomando bem mais ano pelo menos a defesa mágica desse bicho é um pouquinho menor eu acho que ele morreu bom boa mandou bem greenhard mental suporte você esqueceu é boa também aumenta defesa mágica dos personagens o que foi isso suponho que elas possam ser destruídas de fora também não os que lanche a nossa companhia se fudeu trouxa obrigada pela ajuda a mídia não precisa agradecer não fiz nada notável né me diz não é como deusa de lua e deixe-me agradecer também os seus planos foram os seus planos foram neutralizados ganache a a e fica a risada de vilão que diabos Ele perdeu alguns parafusos da cabeça junto com esses brinquedos? É realmente uma situação e tanto, mas pelo menos conseguimos tempo o bastante. O que? Tinha outro motivo por trás disso? Vocês todos foram enganados pela sua inteligência. O que você quer dizer? Meu objetivo principal era manter vocês ocupados. Então a informação que eu tinha era... Sim, uma isca. Eu acredito que eu tenha ganho nesse sentido. Quem seria uma hora dessas? I.F. Sã, eu sou eu! Finanje, nós precisamos de ajuda! O esconderijo está sendo atacado pela Basílica... Finanje, o que está acontecendo? Ei, o que está acontecendo com ela? O esconderijo está sendo atacado pela Basílica. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu me lembro de ouvi-los querendo testar as nossas armas. Não tem hora para conversar, mas não tem hora para conversar. Temos que voltar para Louis. Bem, então, adeus a vocês. Mas que diabos... Espere, Ganashi! Ganashi! Ele se foi! Algo infeliz. Mas acredito que tem uma situação mais difícil... Temos situação mais difícil em mãos. Você pode vir também? Eu me envolvi por vontade própria. vamos logo aí beleza liberamos uma porrada de coisas o x rainbow man made checkers a isso que é isso são algumas outras a é a roupa de banho da da mages ok essa arma é bem katana plus a neptune o akai que na verdade a cai o nome dele é mister cai olha a bolsa dele e cacho toda roupa de personagem referência ao red nem será cai a cai red vermelho em japonês detalhe é todos ele é uma referência ao red do pokémon que não fala aquele cara não fala simplesmente inclusive na batalha final acho que no monte silver no pokémon gold silver e as qualquer a pokémon gold silver e cristal eu lembro acho que no cristal que aparecia mas acho que você sabe não sei porque não joguei mas eu sei que ele aparecia como chefe final depois de você fazer tudo no jogo ele apareceu no monte silver para você derrota ele o empilho catar life senhor e no nosso aqui no mês aqui para na fé e se tem é muito bom mas vamos demorar para caralho para conseguir os itens para fazê lo porque nós somos nós vamos em uma situação difícil a outra opa já posso fazer um antivírus porque eu já tenho uma unipcb eu vou adicionar isso aqui precisamos de ver um monstrad que eu já sei onde vamos pegar healing range de large pincer que é um caranguejão que dropa mas não aquele caranguejão que a gente vai então é um outro na ep boost a gente já esqueleton que eu também se eu já pega turtle shell eu acho que eu sei eu não lembro agora eu sou o cantor de raiz cristão esse que eu acho que é um eu preciso isso aqui para fazer os os e mais eficiência jogo ok acho que tá aqui se eu não me engano não a não ato até o shell a gente pega aqui aliás galera a gente não enfrentou nenhum dos inimigos de alto nível dessas dan de honra e me simão tem rei long mountain marubaco forest essa daqui eu não tenho a melhor vontade de enfrentar mas enfim né a gente pode enfrentar o heavy tank agora os locais de que eu teria que matar aqui para mostrar para vocês o seguinte antes de mais nada ou na guilda vamos entregar essa quest porque assiste de louis vão zerar mas enfim agora que a ser de louis errar ontem esse problema que agora que eu vou fazer eu vou entregar todas as questes pronto entregamos várias com esse já eu vou matar um turtle também pegar uma chance para mim para a loja fechão deixa eu ver nossa inbox em bons vocês já estão equilibrados eu preciso de um jeito de acabar com a share de planet unie porque isso vai afetar no truente do jogo é sério quer dizer não nesse play true eu vou primeiro fazer o final é o final normal do jogo que aí eu vou zerar porque aí a gente vai ter acesso aos a gente vai ganhar mais megami bites deixa eu até ver até mostrar para vocês a gente tem hoje tem um monte de medalhas aqui a não mas a gente já pegou enfim não porra a gente pegou vários e aí a gente vai ter espaço mais do que o suficiente para fazer todos os planos não só para itens como também para colocar os personagens no jogo o irmão f2 vai ser bom fazer várias fazer vários eramentos que é para poder liberar os espaços para colocar as oráculos que vão dar um trabalhinho para destravar eu nem lembro de consegue materiais na verdade cara eu não fiz nem 60% aliás nem se tem 60 eu cheguei a fazer de rebirth 2 eu não fiz muita coisa só zerei ele aquele jogo estava me deixando um pouco incomodado no começo eu não cheguei a prestar atenção no detalhe muito interessante daquele jogo que depois eu comecei a precisar a perceber e eu não cheguei a zerar também os outros nove os oito finais só fiz o trio e então bom vamos o seguinte galera para a conversa fiada vou mostrar o ocágio para vocês nossa de primeira com a topo lá na antena tem umas baleias aqui eu vou matar essas coisas primeiro eu vou deixar lá mesmo é isso tomar cuidado só de quando eu fizer isso porque a blanca tem vontade de merda a guarda desse bicho está caindo muito rápido e aí e para das que o seio que devassador a licença na verdade eu tenho que matar alguns bichos eu tô só fazendo o famoso ex-drive charge para depois enfrentar o o chefão opcional dessa grande eu acho que a gente tem aí um não é legal que ele fica dando isso que o seio e ele não percebe né isso é interessante a inteligência artificial do jogo não é capaz de perceber que ele não tem condições isso ele pode usar esqueciam mas isso não estava efeito em nada na habilidade de causar dano nele cara isso é muito de boa eu vou lutar contra esse bicho só usando o rush gente pode esquecer eu só vou dar o esse bicho podem perceber que os inimigos eles esses chefes essas dungeons estão muito patéticos porque eu já tô conseguindo causado é conseguir esse as lutas só o rush o que a gente quase já enche duas barras a gente quase já enche duas barras porque assim eu acho que é um pequeno turno a mais aqui né sempre bacana é legal um turno a mais uma maravilha galera eu acho que não porque a blanda vai deixar esse bicho viver velho isso que é foda para você o show mas não consegue bater nele assim E aí 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 Ah caramba esse chega a ser meio patética sem brincadeira gente que se você faz a tua mente chega uh isso é bastante patético se quer minha opinião ah tem uma trabalha ali caso eu queira Ah, então eu enchei minha barra aqui de novo Eu vou deixar a versão defensiva Zer, agora toma Acabou Vamos logo pro Alkaid Eu vou poder encerrar esse episódio Até porque eu já não tô desconfiado que esse Cantazia louco pode dar pau Galera, sente o design desse chefe Sabe o que que são essas setas, esse controle dele, na verdade? Uma parte deles é referência, na verdade, aos... Aquele artigo, Descidência Revolution E... Se você prestar atenção, tem meio que uma influência do... Esses crânios, hein? Tem uma influência do Brutal Legend e do... Qual o nome? Na verdade, é do Guitar Hero E aí o... E também, né, o Brutal Legend, que é um jogo que eu tenho vontade de jogar aquela desgraça até hoje, cara Não sei como eu nunca... Eu ainda não procurei ele, velho Sério, não sei como As possibilidades do Brutal Legend e do Proximo Eu não vou dizer nada. Ative bem, vamos! Como é que eu vou? Nenhuma das quatro deusas tem um Processor mais legal. Combina mais com ela do que a Blanca. É sério. Vamos lá! Ei, eu acho que ela chama mais atenção até do que a Greenheart. Pelo menos a minha opinião. Mata logo essa praga, porque eu também sei que não sabe. Vamos quebrar. Agora esse babaca não tá nem... Não tá nem sentindo, né? É porque a gente não chegou nível 50 com a Neptune, galera. Eu vou tentar, eu não prometo, mas eu vou tentar chegar a nível 50 com ela, pra vocês verem o que acontece quando ela aprende a segunda X-Drive. Meu... Tem nem graça. Sério. A segunda X-Drive... A Neptune é a única personagem que tem duas X-Drives. Ela tem a X-Drive mais forte do jogo. Eu vou tentar tentar decidir. É uma coisa que eu acho que eu tenho. Eu vou tentar decidir. Eu vou tentar decidir. Eu não quero decidir. Eu sei que é covardia, considerando a resistência a magias do Alcárdia, mas... Tô nem aí. É aquele Cidane, é 106 mil de dano, galera. 122. Vai para 121. Não, não. 122 ainda. Nossa, errei por um. Eu tenho esse controller. Esse item é usado em um craft, mas não lembro o que. Level up. Level up! Level up. Maravilha, galera. E é isso aí. Só isso que eu queria demonstrar. Então agora a gente já tá mais ou menos acompanhando aí o jogo. Eu ainda tenho que fazer o change de enemies das outras dungeons, mas isso vai ficar para uma próxima, porque... Esse episódio vai estar acabando por aqui, porque já deu o tempo. Então eu já tô desconfiado que esse cantaz é louco, vai dar bug. Tomara que não, porque eu quero muito... Pelo menos deixar esse vídeo preparado para amanhã já renderizar ele. Mas é isso aí, galera. Eu vou me expedir por aqui. Muito obrigado pelo apoio. Valeu mesmo, se vocês gostaram. Não esquece do joinha. Seu nosso favorito, se vocês gostaram mesmo. Comenta aí se vocês viram alguma coisa interessante, se vocês têm algo que vocês querem acrescentar, que eu acho que eu não falei, ou que eu falei besteira. Se você gostou e ainda não é inscrito, se inscreve, tem um monte de outras séries, tem Fairy Fencer, Mega Man Zero, Star Fox, tem uma porrada de coisa legal. E compartilha com seus amigos para eles também ficarem sabendo desse jogo incrível. Puta merda, cara. Eu adoro Neptunia. Eu já devo ter falado isso um milhão de vezes. Você já deve estar saco cheio de ouvir isso. E eu vou continuar falando. Eu adoro essa série, galera. Mas é isso aí. Eu vou me seguir por aqui. Muito obrigado pelo apoio. Valeu mesmo. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Um grande abraço para vocês. Melhor para vocês na vida. Valeu. Falou. Se cuidem. E até a próxima. Fui.